É a fonte do funk, tá bom? Pode copiar que nóis deixa Peita, fio, mais um mandelão É Gbeats, Burila Azevedo Lacradão de Yocley, puta pra todo lado O assunto da noite comenta de divulgada Além de tudo, G é chefe Chate e enjoada, além de tudo, pai é chefe Chate e enjoada, e nóis é os mito que mita E bota elas de quatro, e nóis é os mito que mita E bota elas de quatro, e nóis é os mito que mita É nóis que tira onda Aí, mano, é que eu esqueci a letra Que eu ia gravar, papo reto, eu tô rimando aqui Aí, por onde nóis passa, a ti se aspiram em hora Aonde nóis chega, a ti se aspiram em hora Pra saber que nóis tem o uísque, bala e maconha Ela saber que nóis tem o uísque, bala e maconha Vai trepa, 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 com os menor na lombra Vai trepa, 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 com o gelo na lombra Vai trepa, 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 com os menor na lombra Fica à vontade, relaxa, se solta Ô Gbeats, solta o beat É a fonte do funk, é só mandela Pode copiar que nóis deixa Aê, é Gbeats, Burila Azevedo Lacradão de Yocley, puta pra todo lado O assunto da noite, comentadinha divulgada Além de tudo, G é chefe Chato e enjoado, além de tudo, pai é chefe Chato e enjoado, e nóis é os mito que mita E bota ela de quatro, e nóis é os mito que mita E bota ela de quatro, e nóis é os mito que mita Por onde nóis passar, a ti saspirão e morar Aonde nóis chega, a ti saspirão e mora Ela sabe que nóis tem o uísque, bala e maconha Ela sabe que nóis tem o uísque, bala e maconha Vai trepa, 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 trepa Com os menor na lombra Vai trepa, trepa, trepa Com o geló na lombra Vai trepa, trepa, trepa Com os menor na lombra Fica à vontade, relaxa, se solta Ô Gbeats Solta o beat Senta aqui, senta lá O Gbeats, olha Não tem como não Aê O foco nunca foi a Copa do Mundo O foco sempre foi nóis